Olá, aqui neste lugar você encontra uma multiplicidade de sabores. Aqui neste lugar, mais tarde, vão se sentar consumidores com diversos tipos de paladares, mas sobretudo aqueles que gostam de uma comida mais temperada, com mais sal, e aqueles que não gostam tanto assim do sal, do sódio. Esse é o tema do programa de hoje. Olá, Paula. Bom dia. Tudo bem? Tudo bem, Joia? Fica à vontade. Tá bom, com licença. Bom, você está fazendo aniversário hoje, né? Isso. Quantos anos? 22. 22. E há quanto você calcula que você está comendo muito sal? Há quantos anos, mais ou menos? Há uns 10 anos, por aí. Há uns 10 anos. Isso. Você é uma consumidora de sal que gosta, de fato, não só de acrescentar o sal quando você está fazendo um preparo, como também, se tiver um saleiro ali na mesa, você pode usar um pouquinho também. Sim, não recuso. Isso vem de quando? Você se lembra quando isso começou, que você notou que você gostava de uma comidinha mais chegadinha no sal e tal? Como é que é? Então, eu sempre lembro que eu gostava mais de colocar sal do que as outras pessoas. Então, todo lugar que eu vou, eu sempre peço, se não for inconveniente, eu peço um salzinho. Mas acho que é porque a minha mãe sempre gostou de pôr muito sal, porque ela tem a pressão baixa. Então, acho que desde pequena eu acostumei com isso e pra mim sempre foi normal. Eu gosto também de comer com fruta, às vezes, se for uma fruta mais azedinha, cítrica, eu coloco. Então, pra mim, eu gosto bastante. Paula, você pode mostrar pra gente como é que normalmente você faz um preparo? Sei lá, preparar alguma comida pra gente que leva sal pra você mostrar pra gente? Sim, pode ser. Vamos lá? Vamos. Então, vamos conhecer a cozinha da Paula. Bom, então, o que é que você vai preparar pra gente? Então, vai ser uma saladinha e um ovo mexido. Ótimo. Salada é algo que está sempre no seu cardápio? Sim, eu costumo comer na hora do almoço, no jantar também. Gosto bastante. É, né? E o ovo, hein? Ovo frito, ovo mexido, omelete, essas coisas. Também gosto muito. Sempre como o ovo, proteína. Você já experimentou comer o ovo sem sal? Já quando erra, quando esquece de pôr o sal ou erra a receita, mas eu não gosto não. Como diz minha irmã, dá pra sentir pelo cheiro do ovo que está sem sal. Essa questão do sal na comida, seja ele no produto que você está preparando ou mesmo no acréscimo de sal, isso te preocupa em termos de saúde? No momento, não. Muito bem, Paula. Veja bem. Pressão arterial resulta em maior risco de acidente vascular cerebral. Você já deve ter ouvido falar em derrame. Isso pode acontecer em qualquer fase da vida, dos mais jovens aos mais velhos. E outras doenças cardiovasculares que a gente nem precisa ficar falando aqui. Então, a dica pra você é substituir esse consumo excessivo de sal. Modifica o seu paladar. É uma questão de hábito. Vai levar um pouquinho de tempo. Mas evita o saleiro na mesa. Quem sabe você consegue colocar uma pimenta do reino, colocar umas ervinhas na sua salada, junto com um azeite. Vai ficar tão gostoso quanto se você colocasse aquele salzinho excessivo ali que você tem. Mantenha bons hábitos de vida, faça atividade física, evite a obesidade, que você vai ter uma vida longa e saudável. Não acabou. Paula vai preparar agora um ovo mexido. É muito prático, né? É. Essa questão do sal, do sódio, você já foi chamada a atenção por alguém sobre esse consumo de sal? Já. Já fui. Já fui bem julgada. Quando eu peço sal, assim, e as pessoas acham que a comida já tá suficiente, aí eu peço mais um pouquinho. Aí você fala, meu Deus, mas você não se preocupa com sua saúde. Você não vai parar de comer sal, não? Sim, geralmente falo. Eu falo, é porque minha mãe tem pressão baixa, acostumei a comer. Que legal, isso aqui não tá saindo direito. Que tipo de alimento que você mais consome no seu dia a dia, que normalmente leva sal, assim? É a salada mesmo, o ovo, o que mais? Que outro tipo de coisa? Geralmente macarrão, se tiver com um pouco sal eu acrescento. Ah, aquele macarrão instantâneo, sabe? Aquele que já vem pronto, aquele que você vai três minutos ali? Você gosta daquilo? Gosto bastante. Aquilo é um veneno de sódio, né? Tem muito sódio, né? E eu gosto do temperinho, porque tem pessoas que falam que vai colocar metade do tempero, que é sempre o sódio. Ele vem com aquele sachê, né? Aquele sachêzinho. E eu coloco é tudo mesmo. Está na hora do almoço da estudante. Bom, então vamos à comida. Bora. Bom salheiro, né? Sim. Bom salheiro pra ela. Obrigada. Bom, pode ir enquanto a gente vai experimentando aí pra ver se tá bom de sal. Enquanto você vai comendo aí, eu vou te perguntar se nas suas viagens, que eu sei que você viajou bastante, fala alguns dos países que vocês têm pra gente saber. Eu fiz intercâmbio na Finlândia e eu fui pra Áustria, pra Noruega, pra Espanha, pra França. Rússia. Rússia. Suécia, República Tcheca, Alemanha, Polônia. Bom, me conta como é que é o hábito de alimentação, por exemplo, onde você fez o intercâmbio, na Finlândia. Lá eles consomem muito sal, Paula? Não, eles não consomem muito sal, então eu sempre colocava mais um pouquinho. E também tinha alguns amigos meus de outros lugares que faziam alguns pratos e eu sempre colocava mais um pouco também do que eles geralmente fazem na comida mesmo. Pouquíssimo sal, praticamente nada assim de sal lá na Finlândia? É, depende do prato, mas geralmente eles comem mais sopa, salmão e aí é um sal moderado. Não é nem sem sal, mas também não é temperadinho, salgadinho. Mas aí pra você era pouco. Sim. Aí você estava sempre com um saleirinho ali junto. Em algum outro país que você se lembra também que a alimentação era interessante e que tinha muito ou pouco sal. Na Rússia, como foi sua passagem pela Rússia? Na Rússia, a comida deles é bem temperadinha, eu achei. É? Sim. Quando você fala bem temperadinha, a gente pode ler que estava bom pra você, né? Sim, exatamente. Um salzinho bacana, né? Outro, algum outro país? Na Áustria, eu senti muita falta de sal. Na Áustria? E eu fiquei na casa de um amigo, então toda vez eu tinha que colocar mais um pouquinho. Ele fez um guacamole em dia, mas estava muito sem sal e eu não consegui comer, porque estava muito sem graça. É porque guacamole sem sal, né? Sim, aí fica só o gosto do abacate e não realça o sabor. É, não vai dar muito certo mesmo, né? Comida mexicana você deve adorar, né? Gosto, bastante. Porque ela vai num tempero bacana, na pimenta, num tempero legal, né? Você gosta, né? Na Espanha também eles têm comida mais temperadinha. Bom, você acha que essa questão de sal na comida, os brasileiros gostam de uma comida bem temperada, bastante condimentada. Você acha que é uma questão cultural? Ou não, cada um é cada um ou não? A gente tem mesmo essa coisa que eu imagino que seja assim, de gostar mesmo da comida muito temperada. Eu acho que o brasileiro gosta mais de um temperinho do que, por exemplo, na Europa, muitos países comem comida com pouco sal. E nos Estados Unidos também eles evitam às vezes algumas famílias que têm mais preocupação com a saúde. Mas aqui eu acho que ainda não temos esse hábito de diminuir tanto. Você acha que algum dia você vai mudar esse hábito, dependendo do que vier pela frente? Sim, dependendo do caso eu posso mudar, se necessário. Você tem consciência que é um hábito ruim esse excesso de sal para a sua alimentação? Ou você não vê assim? Eu não vejo tanto assim no momento, mas eu acho que não é certo. Eu não diria que é algo correto. Mas por enquanto é o que agrada o seu paladar. E é aí que vai fazer a diferença, né? Quando você, por exemplo, está comendo uma saladinha, aí a gente sabe que tem um tomatinho. Exatamente. Tem que comer um salzinho, porque senão fica sem graça. Sim. Feliz aniversário. Felicidades. E que você encontre o tempero certo. Obrigada. Para a sua comida e para a sua vida. Sim, valeu. Obrigada.